Dança, dança com o coração E rebola, vais ver que é bom É contigo que eu quero sempre me colar E vem, 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 vem balançar Meu corpo a abraçar E vem, 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 vem rebolar Nós vamos arrasar Omba, omba, mexe comigo Quero perder-me contigo Quero sentir-te colada Omba, omba, mexe teu corpo Quero sentir esse fogo E a tua pele molhada Omba, omba, mexe comigo Quero perder-me contigo Quero sentir-te colada Omba, omba, mexe teu corpo Quero sentir esse fogo E a tua pele molhada Dança, dança com o coração Mexe, mexe esta paixão No teu corpo eu quero para sempre balançar Dança, dança com este som E rebola, vais ver que é bom É contigo que eu quero sempre me colar E vem, 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 vem balançar Meu corpo a abraçar E vem, 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 vem rebolar Nós estamos a arrasar Omba, omba, mexe comigo Quero perder-me contigo Quero sentir-te colada Omba, 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 mexe teu corpo Quero sentir esse fogo E a tua pele molhada Omba, 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 mexe comigo Quero perder-me contigo Quero sentir-te colada Omba, 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 mexe teu corpo Quero sentir esse fogo E a tua pele molhada Omba, omba, mexe comigo Quero perder-me contigo Quero sentir-te colada Omba, 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 mexe teu corpo Quero sentir esse fogo E a tua pele molhada Omba, 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 mexe teu corpo Omba, omba, mexe teu corpo E omba, mexe teu corpo Como sou tão feliz quando estás a meu lado É tão linda esta nossa paixão Mas se à noite não vens para meus braços Ai como dói meu coração Gosto tanto de todas as nossas loucuras Que saudade tenho em te beijar Vem para mim, dá-me mais uma noite Quero te amar Sem ti não dá mais Eu morro de amor Sozinho na dor Porque tu não estás perto de mim Eu morro de amor Lembro o teu sabor E tudo o que eu quero é te sentir Eu morro de amor Sozinho na dor Porque não te tenho aqui comigo Perdido de amor Perdido de amor Tudo o que eu quero é estar contigo Como sou tão feliz quando tenho teus beijos Não te esqueço um minuto sequer Eu dou tudo na vida para não te perder Eu quero te ver Eu quero te ver Gosto tanto de todas as nossas loucuras Que saudade tenho em te beijar Vem para mim, dá-me mais uma noite Quero te amar Sem ti não dá mais Eu morro de amor Eu morro de amor Sozinho na dor Porque tu não estás perto de mim Eu morro de amor Lembro o teu sabor E tudo o que eu quero é te sentir Eu morro de amor Sozinho na dor Porque não te tenho aqui comigo Perdido de amor Tudo o que eu quero é estar contigo Eu morro de amor Sozinho na dor Porque tu não estás perto de mim Eu morro de amor Eu morro de amor Lembro o teu sabor E tudo o que eu quero é te sentir Eu morro de amor Sozinho na dor Porque não te tenho aqui comigo Perdido de amor Tudo o que eu quero é estar contigo Eu morro de amor Tudo o que eu quero é estar contigo Eu morro de amor Te quero ver Te quero ver Te quero ver Te quero ver Eu morro de amor Meu amor Se estou contigo Eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor Te quero amar Beijar Beijar tua boca Estou contigo Estou contigo Queremos sempre mais Te quero amar Se estou contigo Queremos sempre mais Te quero amar O que eu quero é estar contigo Eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor Eles morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor E não tomei É o que eu Penguin Sou tão feliz com você junto a mim Este sonho não pode acabar Seja onde for, sei que tenho amor Vossa força me ajuda a sonhar Hoje juro por Deus e prometo ao céu Que para vós canto até morrer Com ternura e amor, esta música eu fiz para você Histórias de canto, de amor e de pranto É sempre a pensar em vós Em tudo o que faço, estou sempre ao meu lado É bom sentir vosso amor Com tanto carinho, jamais estou sozinho Vocês são o meu viver Pela estrada fora, tenho quem me adora Por isso estou meu Melhor sempre a pensar em você Sempre a pensar em você Fico feliz com você sempre aqui Sempre prontos para me abraçar É tão bom eu saber que vá para onde for Me acompanham para qualquer lugar Hoje juro por Deus e prometo ao céu Que para vós canto até morrer Com ternura e amor, esta música eu fiz para vocês Para vocês, para vocês Estórias de canto, de amor e de pranto É sempre a pensar em vós Em tudo o que faço, estou sempre ao meu lado É bom sentir vosso amor Com tanto carinho, jamais estou sozinho Vocês são o meu viver Pela estrada fora Tenho quem me adora Por isso estou meu Melhor sempre a pensar em você As histórias de canto, de amor e de pranto É sempre a pensar em vós Em tudo o que faço, estou sempre ao meu lado É bom sentir vosso amor Com tanto carinho, jamais estou sozinho Vocês são o meu viver Pela estrada fora Tenho quem me adora Por isso estou meu Melhor sempre a pensar em você Com essa noite Entrei naquele bar indiferente Mas guardei-te no peito para sempre Tu eras a estrela a dançar Foi nessa noite Eu vi no teu olhar aquele brilho Senti que eras tu o meu caminho Rainha de uma noite ao luar És o meu fogo, és a minha sedução Só por ti bate, bate o meu coração Tu és loucura de amor De amor És o meu fogo, és a minha sedução Só por ti bate, bate o meu coração Tu és loucura de amor De amor Ai, 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 ai E essa noite Entrei naquele bar e tu serena Mas vi que a tua pele tão morena Me havia de prender e apaixonar Foi nessa noite Eu vi no teu olhar aquele brilho Senti que eras tu o meu caminho Rainha de uma noite ao luar E esse o meu fogo é a minha sedução Só por ti bate, bate o meu coração Tu és loucura de amor De amor És o meu fogo, és a minha sedução Só por ti bate, bate o meu coração Tu és loucura de amor De amor É o meu fogo, és a minha sedução Só por ti bate, bate o meu coração Tu és loucura de amor, de amor És o meu fogo, és a minha sedução Só por ti bate, bate o meu coração Tu és loucura de amor, de amor Quando passas por mim sei que finges Que já nada existe entre nós Mas quando olho para ti e falamos a sós Vejo um brilho em teu olhar Nosso mundo era mais que perfeito Mas brigámos por coisas banais Não encontro a razão para este sofrer Vem tirar-me da solidão Sei que ainda me olhas com amor Não nega estar escrito em teu olhar Não mentas ao coração Só aqui é o teu lugar Sei que ainda me olhas com amor Sem mim tu jamais serás feliz Não mentas ao coração Sei que ainda vivo em ti Volta agora e traz os meus sonhos Teu sorriso que me faz viver Sei que pensas em mim Eu jamais te esqueci Serei teu até ao fim Nosso mundo era mais que perfeito Mas brigámos por coisas banais Não encontro a razão para este sofrer Vem tirar-me da solidão Sei que ainda me olhas com amor Não nega estar escrito em teu olhar Não mentas ao coração Só aqui é o teu lugar Sei que ainda me olhas com amor Sem mim tu jamais serás feliz Não mentas ao coração Sei que ainda vivo em ti Sei que ainda me olhas com amor Não nega estar escrito em teu olhar Não mentas ao coração Só aqui é o teu lugar Sei que ainda me olhas com amor Sem mim tu jamais serás feliz Não mentas ao coração Sei que ainda vivo em ti Ainda me olhas com amor Ainda me olhas com amor Com um sorriso no teu rosto Faço tudo para não te perder Tu és a mulher de quem eu gosto E é contigo que eu quero viver Vamos esquecer os maus momentos Vamos aprender a perdoar Não duvido dos teus sentimentos Sei que não deixaste de me amar Chegou a hora De deixarmos de falar só do passado Estamos juntos porque ainda nos amamos E podemos ser felizes toda a vida Chegou a hora De dizermos que está tudo perdoado Estamos juntos porque ainda acreditamos Que a felicidade está no nosso amor Não vou dar valor ao que é passado Tudo o que fizeste eu já esqueci Eu ainda estou apaixonado Todo o meu amor é só para ti Vamos esquecer os maus momentos Vamos aprender a perdoar Não duvido dos teus sentimentos Sei que não deixaste de me amar Chegou a hora De deixarmos de falar só do passado Estamos juntos porque ainda nos amamos E podemos ser felizes toda a vida Chegou a hora De dizermos que está tudo perdoado Estamos juntos porque ainda acreditamos Que a felicidade está no nosso amor Chegou a hora De deixarmos de falar só do passado Estamos juntos porque ainda nos amamos Estamos juntos porque ainda nos amamos E podemos ser felizes toda a vida Chegou a hora De dizermos que está tudo perdoado Estamos juntos porque ainda acreditamos Que a felicidade está no nosso amor A Studios A Corte musical A Corte musical A Corte musical A Corte musical Não me digas agora que sem mim tu queres viver Se para ti eu era muito mais que uma ilusão Não me digas agora que o tempo me fará esquecer Tudo que trocámos com paixão Sabes bem que te dei toda a vida o melhor de mim Não te vai, por favor farei tudo para te ter aqui Não me abandones agora quando de ti mais preciso Não me abandones agora sem ti vivo por viver Não me abandones agora sem ti eu fico perdido Não me abandones agora sem ti vou enlouquecer Não me abandones agora Já não sei o que dizer para te fazer entender Que sem ti meu mundo não tem cor essa escuridão Não me digas agora que o tempo me fará esquecer Tudo que trocámos com paixão Sabes bem que te dei toda a vida o melhor de mim Não te vai, por favor farei tudo para te ter aqui Não me abandones agora sem ti Não me abandones agora sem ti eu fico perdido Não me abandones agora sem ti vou enlouquecer Não me abandones agora sem ti eu fico perdido Não me abandones agora quando de ti mais preciso Não me abandones agora, sem ti vivo por viver Não me abandones agora, sem ti eu fico perdido Não me abandones agora, sem ti vou me enlouquecer Não me abandones agora Eu já sabia que era o fim do nosso amor Se à noite te amava não sentia o teu calor Quando olhava em teus olhos não te conhecia Eu não era mais quem tu querias Será que agora tens alguém na tua vida? Preciso saber se estás bem ou se andas perdida Mas quero que saibas que eu ainda estou aqui Para sempre à espera de ti Um dia vais voltar Para viver um grande amor Fico à espera em silêncio Vem curar a minha dor Um dia vais voltar Ouvi a voz do coração Só assim vais recordar que eu te dava mais valor Volta amor Em nossa cama ainda sinto o teu perfume No chão do quarto No chão do quarto tantas fotos do passado Vivo na esperança que um dia irás voltar Só aqui é o teu lugar Um dia vais voltar Para viver um grande amor Fico à espera em silêncio Vem curar a minha dor Um dia vais voltar Ouvi a voz do coração Só assim vais recordar que eu te dava mais valor Volta amor Um dia vais voltar Para viver um grande amor Fico à espera em silêncio Vem curar a minha dor Volta amor Volta amor Vem curar a minha dor Vem curar a minha dor Já sofri demais na minha vida Eu não conseguia ser feliz Mas quando te encontrei Eu me apaixonei Tu viveste a história que eu vivi Ficarei para sempre a teu lado Mesmo que nos queiram separar Mas eu acredito Que alguém nos guia E afasta quem nos quer tão mal Sei que Deus abençoou o nosso amor Nada vai mudar meu coração E por mais que queiram destruir a nossa vida Nenhum mal irá vencer esta paixão Deus abençoar a nossa vida Deus abençoou o nosso amor Deus abençoou o nosso amor Nada vai mudar entre nós dois Toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos Mas a luz divina Mas a luz divina nunca se apagou Porque Deus abençoou o nosso amor Já sofri demais na minha vida Mas agora eu sei que tenho amor Já não estou sozinho Estás no meu destino Vamos ser felizes Vamos ser felizes sem mais dor Ficarei para sempre a teu lado Mesmo que nos queiram separar Mas eu acredito Que alguém nos guia E afasta quem nos quer tão mal Sei que Deus abençoou o nosso amor Nada vai mudar meu coração E por mais que queiram destruir a nossa vida Nenhum mal irá vencer esta paixão Deus abençoou o nosso amor Nada vai mudar entre nós dois Toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos Mas a luz divina nunca se apagou Deus abençoou o nosso amor Nada vai mudar entre nós dois Toda a gente quer dar um final aos nossos sonhos Mas a luz divina nunca se apagou Porque Deus abençoou o nosso amor Porque Deus abençoou o nosso amor Porque Deus abençoou o nosso amor Agora sei que tudo acabou Já sinto a solidão dentro de mim Por mais que feches os olhos Tu vives nos meus sonhos Um grande amor jamais acaba assim Foi por ciúme que eu tanto errei Não queria magoar teu coração Um dia vais voltar Para sempre vou-te amar Vais lembrar as longas noites de paixão Sei que não vai esquecer Sei que não vai esquecer A maneira como faço amor A maneira como eu me dou Os momentos juntos que passamos Sei que não vai esquecer A maneira como eu te amei Eu de corpo e alma me entreguei Só assim eu sei fazer amor Agora a nossa cama está tão fria Eu choro quando entro em nosso quarto Não sei o que fazer Sempre estou a sofrer Dói demais saber Dói demais saber que não estás ao meu lado Sei que não vai esquecer A maneira como faço amor A maneira como eu me dou Os momentos juntos que passamos Sei que não vai esquecer A maneira como eu te amei Eu de corpo e alma me entreguei Só assim eu sei fazer amor Só assim eu sei fazer amor Sei que não vai esquecer A maneira como faço amor A maneira como eu me dou Os momentos juntos que passamos Os momentos juntos que passamos Sei que não vai esquecer A maneira como eu te amei Eu de corpo e alma me entreguei Só assim eu sei fazer amor Só assim eu sei fazer amor 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 Amém Sempre que canto vocês estão à minha espera É bom sentir que sou amado por vocês Eu sou feliz andando assim de terra em terra Ai como eu amo ser português Sempre que canto vocês estão no meu caminho Às vezes penso é bom demais para ser verdade Mas há momentos que eu me sinto tão sozinho Por isso eu conto com a vossa amizade Adeus amigos, vou embora mas vou feliz Adeus amigos, só vocês me fazem sorrir Adeus meu povo, estão comigo seja onde for No coração estará guardado o vosso amor Adeus amigos, vou seguindo a estrada da vida Adeus amigos, eu adoro esta gente querida Adeus meu povo, fazem parte do meu viver A esta terra irei voltar se Deus quiser Eu lembro tempos tão difíceis que passei Mas sei que agora estarão sempre a meu lado Neste país eu só encontro gente boa Sempre que vou embora levo a saudade Adeus amigos, vou embora mas vou feliz Adeus amigos, só vocês me fazem sorrir Adeus meu povo, estou comigo seja onde for No coração estará guardado o vosso amor Adeus amigos, vou seguindo a estrada da vida Adeus amigos, eu adoro esta gente querida Adeus meu povo, fazem parte do meu viver A esta terra irei voltar se Deus quiser Adeus amigos, vou embora mas vou feliz Adeus amigos, só vocês me fazem sorrir Adeus amigos, só vocês me fazem sorrir Adeus meu povo, estou comigo seja onde for No coração estará guardado o vosso amor Adeus amigos, vou seguindo a estrada da vida Adeus amigos, eu adoro esta gente querida Adeus meu povo, fazem parte do meu viver A esta terra irei voltar se Deus quiser A esta terra irei voltar se Deus quiser A esta terra irei voltar se Deus quiser Eu dizia que já não te amava Mas tu não quiseste acreditar O teu coração agora chora Eu vou embora para não voltar Sei que tu pensavas que eu não tinha A coragem para te abandonar Mas fica sabendo o que é agora Chegou a hora de te deixar Coração esquecido porque chora Tenho pena mas não vou ficar Já não és o amor da minha vida Porque agora tenho um novo amor Porque agora há outro em teu lugar Já não és o amor da minha vida Mas a ela eu nunca vou deixar Porque agora há outro em teu lugar Porque agora há outro em teu lugar Coração esquecido porque chora Se me provocaste tanta dor Já não és o amor da minha vida Eu estou de partida Porque agora tenho um novo amor Coração esquecido porque chora Já não és o amor da minha vida Tenho pena mas não vou ficar Tenho pena mas não vou ficar Já não és o amor da minha vida Porque agora há outro em teu lugar Coração esquecido porque chora Se me provocaste tanta dor Já não és o amor da minha vida Eu estou de partida Porque agora tenho um novo amor Eu estou de partida Porque agora tenho um novo amor Não me prometeste a tua vida Nem me prometeste um grande amor Sempre foi errado Este nosso caso Eu agora vivo bem pior Não me prometeste amor eterno Nem te importe se eu me vou embora Eu é que me iludo Mas já estou por tudo Se queres acabar que seja agora Somos só amantes, nada mais Tenho que esconder o nosso amor Se nós temos sonhos desiguais Para que vivermos nesta dor Somos só amantes, nada mais Estou cansado de viver assim Para mim já é tempo demais Sem amor já não te quero em mim Não me prometeste um mar de sonhos Nem me ofereceste o coração Mas para viver Só com o teu prazer Melhor é acabar esta paixão Não me prometeste amor eterno Nem te importe se eu me vou embora Eu é que me iludo Mas já estou por tudo Se queres acabar que seja agora Somos só amantes, nada mais Tenho que esconder o nosso amor Se nós temos sonhos desiguais Para que vivermos nesta dor Somos só amantes, nada mais Estou cansado de viver assim Para mim já é tempo demais Sem amor já não te quero em mim Somos só amantes, nada mais Somos só amantes, nada mais Se nós temos sonhos desiguais Para que vivermos nesta dor Somos só amantes, nada mais Estou cansado de viver assim Para mim já é tempo demais Sem amor já não te quero em mim Sem amor já não te quero em mim Estou cansado de viver assim Como é que tudo A minha vida já não faz sentido agora Sei, não vai haver Nenhuma forma de te ver Sem eu saber por que razão Te foste embora E sem querer fazer-te mal Nunca soube ser igual Ao que tu imaginavas para ti Dá-me a tua mão, não me das mais Olha que os teus olhos são cristais Por favor, não digas que não sais Porque eu sei sempre onde tu vais Vamos lá comigo! Já não há razão para viver Sem a paixão que me atormenta E persegue a toda hora Pois sem querer fiz tanto mal Nunca soube ser Ao que tu imaginavas para ti Dá-me a tua mão, não me das mais Olha que os teus olhos são cristais Por favor, não digas que não sais Porque eu sei sempre onde tu vais Oh, 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 Olha que os teus olhos são cristais Dá-me a tua mão